Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Este é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre nesse horário. Você entra aqui de segunda a sexta, claro, você entra aqui e já vê a nossa carinha aqui, e já está assistindo o Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que hoje nós falaremos de direito do trabalho e eu já vou dizer para vocês, em seguida, quem é que vai participar conosco desses questionamentos. Lembrando a vocês também que nenhuma pergunta passa aqui sem que seja respondida. E vocês podem fazer as perguntas através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços vocês podem usar para fazer as perguntas que vocês quiserem. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho, como eu disse, mas nós vamos tratar com direito do trabalho com alguém que já está há muito tempo aqui participando do nosso programa. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, doutor Marcelo? Olá, Machado. Tudo bem? Me permita fazer uma saudação especial para os nossos telespectadores, em especial para a dona Fátima Escoto, que teve aniversário no último dia 6 de abril. Ela é uma telespectadora assídua, sempre comenta as postagens da TVE, no YouTube. Então, dona Fátima, muitas felicidades para a senhora. Dona Fátima, a senhora sabe também que aqui a homenagem é dividida. Doutor Marcelo já falou, eu falo também em termos de que normalmente nós estamos aqui para homenagear as pessoas e ser homenageado. Como, por exemplo, a senhora está fazendo agora, lembrando do nosso programa diariamente. Está bem? Muito obrigado. Doutor Marcelo, vamos às perguntas, porque nós temos várias perguntas aqui. E eu já vou até usar os óculos para fazer as perguntas para o senhor. A primeira pergunta é do Nelson. Por questões financeiras, solicitei um adiantamento salarial ao meu patrão. Recebi uma negativa e não houve explicação para a mesma. Ele não teria de atender ao meu pedido? Pergunta o Nelson. Seu Nelson, infelizmente, não. Nós temos, não há nada na lei que obrigue o empregador a conceder adiantamentos salariais, uma antecipação salarial ao trabalhador. A menos que tenha alguma previsão no seu contrato de trabalho ou em norma coletiva. Algumas normas coletivas dispõem lá que o pagamento será feito de maneira antecipada. Quinzenalmente, por exemplo, às vezes, semanalmente. Se não for o caso, o seu empregador não terá a obrigação, portanto, de fazer antecipação e você não poderá exigir essa antecipação. Agora, Machado, se me permite uma provocação. Vou criar um novo exemplo em cima desse caso do nosso telespectador. Vamos imaginar que a empresa, ao longo dos anos, venha concedendo de forma habitual, ainda que não esteja previsto no contrato escrito, mas que a empresa tornou uma rotina na empresa a concessão desses adiantamentos salariais. Todos os meses, ela permite o adiantamento salarial. Nesse sentido, se a empresa decidir, de uma hora para outra, retirar a possibilidade de adiantamento salarial, estará havendo o quê? Uma alteração do contrato de trabalho. Uma alteração ilícita do contrato de trabalho. Por quê? Porque, para que uma alteração do contrato de trabalho seja válida, é necessário que haja a concordância do trabalhador e que dela não resulte nenhum prejuízo direto ou indireto para o empregado. O empregado possui, quando ele entra num contrato de trabalho, é como se ele possuísse uma caixa fechada com cadeado. O empregador vai depositando direitos além da CLT, ali dentro, e esses direitos ficam trancados com cadeado. E quem detém a chave desse cadeado é tão somente o trabalhador. Somente se o trabalhador concordar em abrir a chave desse cadeado, é que aquele direito poderá ser retirado. E, ainda assim, desde que não haja um prejuízo direto ou indireto para ele. A próxima pergunta é do Atos. E ele diz o seguinte. Seu Atos, vamos lá. Nós precisaríamos de alguns elementos adicionais, como qual a sua escala de trabalho, a sua jornada de trabalho e a data da sua contratação. Vou explicar por quê. Se você trabalha na escala 12 por 36, de 12 horas, e foi contratado após a reforma trabalhista, após novembro de 2017, a reforma trabalhista veio dizer o seguinte. Aqueles trabalhadores na 12 por 36 que trabalharem domingos e feriados, o pagamento por esse trabalho já estará incluído no próprio salário. Ou seja, quem for contratado a partir da reforma trabalhista na escala 12 por 36, poderá trabalhar em feriados e domingos e não receberá nada mais por isso, porque o valor já está embutido dentro do salário. Se você foi contratado na 12 por 36, mas o seu contrato é anterior a novembro de 2017, anterior à reforma trabalhista, aí se aplica uma súmula do TST, a súmula 444 do TST, que diz que, nesses casos de 12 por 36, só se pagará em dobro pelo trabalho prestado em dias de feriado. Em domingos não, em feriado sim. Agora, se você não trabalha na 12 por 36, trabalha numa jornada normal, vamos imaginar aí 44 horas semanais de segunda a sábado, e se lhe for solicitado que trabalhe aos domingos e feriados, aí se você não tiver uma folga compensatória, aí sim você terá direito a receber em dobro tanto os domingos quanto os feriados trabalhados sem a devida folga compensatória. A pergunta é da dona Marinalba. E a dona Marinalba diz o seguinte, sou síndico de um prédio e gostaria de saber sobre as horas de trabalho do nosso zelador. Posso solicitar que ele fique um pouco após as oito horas? Existe alguma diferença entre as horas, entre as normas desse trabalhador e a de outros? Existe, doutor Marcelo? Existe. E a gente tem que saudar essa iniciativa da síndica de procurar informação, procurar se informar para fazer a coisa certa. É assim que as coisas devem ser, principalmente quando nós estamos gerindo um dinheiro que não é só nosso. Vamos lá. É possível estender a jornada? Sim. A norma coletiva aplicável aos trabalhadores, empregados de condomínios aqui de Porto Alegre, permite essa flexibilização, permite a compensação de jornada e a adoção do banco de horas. Mas cuidado, existem algumas regras para isso. Essa norma coletiva prevê que a cada quadrimestre, ou seja, após quatro meses, deverá haver um acerto, acerto de contas. Se ao final daqueles quatro meses o trabalhador tiver jornada, ele desempenhou mais jornada do que a normal, ele deverá receber o pagamento dessas horas extras. Se ao final desses quatro meses ele ficou devendo horas, ele não poderá ser descontado se zera aquela contagem e se inicia um novo período de quatro meses. Também é importante nós dizermos que essa norma coletiva do zelador diz que o adicional de horas extras é de 60% e que essa extensão de jornada poderá ser feita somente até duas horas a mais. Então, se ele foi contratado para oito horas diárias, no máximo que a senhora poderá estender essa jornada é até a décima hora diária. Décima hora. Sob pena de, excedendo acima dessa décima hora diária, a senhora estar violando uma norma prevista para o funcionamento desse banco de horas. Então, sim, existem regrinhas próprias para o zelador, para os empregados de condomínio, aliás, para qualquer categoria existe uma afiliação de um sindicato e esse sindicato possui normas coletivas. E é importantíssimo que os síndicos, as imobiliárias, conheçam esses direitos dos trabalhadores. Você está só um direito bem rapidinho que existe nessa norma coletiva do zelador que talvez ela não conheça. O zelador que trabalha há mais de cinco anos para o mesmo condomínio e estiver há menos de 12 meses de se aposentar, ele não pode ser despedido. Ele tem garantia de emprego pré-aposentadoria. Então, vale a pena dar uma conferida nessas normas coletivas. A próxima pergunta é de uma anônima. Sou empregado doméstica e ela quer saber, eu não teria direito ao adicional de insalubridade, pois cozinho muito para a família? Por mais difícil que seja cozinhar, né, Machado? Eu não sei se tu cozinha... Não, eu cozinho, eu cozinho bem. Eu realmente, as comidas que eu faço são boas. Por isso que eu faço poucas. E por isso que não convido os amigos também. Machado, é o seguinte, por mais que seja penoso, de repente, cozinhar para muita gente, todos os dias, enfim, o fato é que os empregados domésticos não possuem direito ao adicional de insalubridade. A Lei Complementar nº 150, de 2015, ela trouxe muitos direitos para a categoria dos empregados domésticos. Porém, alguns ainda ficaram de fora. Um exemplo é o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade, o adicional de penosidade. Também os empregados domésticos não possuem direito àquele abono salarial do PIS, que é pago para as pessoas que trabalharam ao longo do ano base, por pelo menos um mês, para uma pessoa jurídica. Como o empregado doméstico nunca vai trabalhar para uma pessoa jurídica, vai ser sempre uma... vai trabalhar para uma pessoa física, o empregado doméstico também não possui direito ao abono salarial do PIS. e também não possui direito à participação nos lucros e resultados das empresas. Por quê? Porque ele não trabalha para uma empresa. Então, a Constituição Federal, ela expressamente diz que esses direitos não são da categoria dos empregados domésticos. E quer ver uma curiosidade, Machado? Se nós tivermos um empregado doméstico, uma técnica de enfermagem, cuidando de um idoso dentro de uma residência, ela não terá direito ao adicional de insalubridade. Agora, se nós projetarmos essa mesma técnica de enfermagem numa casa geriátrica, também cuidando de idosos, é provável que ela tenha direito ao adicional de insalubridade pelo contato com fezes, enfim, a trocar a fralda dos idosos. Então, não vai ter direito, infelizmente, para a nossa telespectadora ao adicional de insalubridade. Vou falar direito aqui com o doutor Marcelo, agora no intervalo, ou na saída, para que ele me diga exatamente o que eu tenho direito quando eu cozinho em casa. Mas isso é outra coisa. Doutor Marcelo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui, com muito prazer, com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e estou fazendo as perguntas, porque perguntas são coisas que serão sempre respondidas aqui no programa. Doutor Marcelo, o Augusto quer saber o seguinte, tenho dúvidas sobre o pagamento do adicional noturno, pois acho que não estou recebendo certo. Ele quer saber, o Augusto, como que funciona isso, doutor Marcelo. Vamos lá, Augusto. Para os trabalhadores urbanos, o adicional noturno, ele é, no mínimo, 20%, a remuneração pela hora noturna é, no mínimo, 20%, superior à hora diurna. O período considerado noturno é das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. A súmula 60 do TST diz que o período considerado noturno é das 22 horas de um dia até o final da jornada. Até o final da jornada. Se a jornada ultrapassar as 5 horas da manhã e for até as 7 horas da manhã, por exemplo, até as 7 horas da manhã será devido o adicional noturno. Como é que funciona o adicional noturno? Vamos pegar um exemplo, Machado. Alguém que ganhe R$ 2.200 por mês e trabalhe, tenha sido contratado para desempenhar 220 horas semanais. O valor da hora será de R$ 10. Então, esses 20% incidirão sobre os R$ 10. Então, nós teríamos R$ 2, seria o valor do adicional noturno por hora trabalhada durante o período noturno. Caso o nosso telespectador não seja um trabalhador urbano, seja um trabalhador rural, aí muda um pouquinho, porque existe uma lei própria. O adicional noturno para trabalhadores rurais não é de 20% e sim de 25% e o período considerado noturno também muda um pouquinho. Para quem trabalha na lavoura, o período considerado noturno é das 21 horas, e não 22, das 21 horas até as 5 da manhã e quem trabalha na pecuária, aí sim é das 20 horas de um dia até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Tem a pergunta aqui de um anônimo e ele quer saber o seguinte. Trabalho na construção civil e, frequentemente, subo em andames colocados em lugares altos. A empresa para a qual trabalho não terá de me fornecer equipamento de segurança? O que tenho, paguei do meu bolso, diz o anônimo. Pois é, Machado, é claro que terá que fornecer. Na construção civil, infelizmente, é muito comum a terceirização. Uma empresa grande compra um terreno, contrata uma empresa média, essa empresa média contrata uma empresa pequena, a empresa pequena contrata um mestre de obras e o mestre de obras contrata o Joãozinho e paga R$ 100,00 por dia sem assinatura na carteira. Infelizmente, na maioria dos casos, é essa a cadeia da construção civil. E, quando acontece um acidente, todo mundo diz o seguinte, esse problema não é comigo, não fui eu que contratei, esse problema não é comigo. Felizmente, a Justiça do Trabalho já vinha dizendo da responsabilidade subsidiária de toda essa cadeia. E nós tivemos também, em 2017, a Lei 13.429, que também referendou essa responsabilidade subsidiária de toda essa cadeia, da empresa grande, da empresa média, da empresa pequena, do mestre de obras, em caso de acidente de trabalho com o Joãozinho. E isso nos permite uma reflexão também, Machado. Por exemplo, nos condomínios, o condomínio deseja fazer uma obra na sua fachada. O que acontece na maioria dos casos? Vence a empresa com o menor orçamento. Ninguém se preocupa em saber se aquela empresa com o menor orçamento, se ela respeita os direitos trabalhistas, se ela fornece EPIs. E, mais do que isso, não basta fornecer EPIs, é preciso fiscalizar a utilização daqueles EPIs. Porque já tive caso no escritório onde um condomínio está sendo responsabilizado pela queda de um trabalhador de um andame. Então, é muito mais produtivo que os condomínios reflitam sobre essa situação, que as empresas reflitam sobre a sua responsabilidade que existe em relação aos acidentes de trabalho. Então, você tem direito aos EPIs e, em caso de não serem fornecidos, você pode, inclusive, fazer denúncia, uma denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho. A Dona Maria, ela diz que faz trabalhos temporários para uma empresa há muitos anos. E ela quer saber, doutor Marcelo, se posso pedir vínculo empregatício por causa desse fato? Pois é, Dona Maria. Faltaram algumas informações, né? Para a gente dar uma resposta mais concreta. A senhora fala em trabalho temporário. A senhora trabalha uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por mês, uma vez por semana. Quando a senhora não pode comparecer, a senhora manda alguém no seu lugar, a senhora tem que apresentar atestados médicos, a senhora tem um horário fixo a ser desempenhado, existe subordinação, não existe. Então, todas essas perguntas, a resposta dessas perguntas, vão levar o advogado a concluir se é ou não viável pedir o vínculo de emprego nessa situação. É importante que a senhora leve esses elementos para um profissional. Por quê? Porque, como regra geral, vai ter direito ao vínculo de emprego qualquer pessoa que trabalhe nos moldes do artigo 3º da CLT, ou seja, com subordinação, mediante dependência e de maneira não eventual. Se for esse seu caso, sim, a senhora poderá buscar o vínculo jurídico de emprego. A dona Raquel pergunta o seguinte, trabalhei por muitos anos sem carteira assinada e agora fui demitida. Quais são os meus direitos nesse caso? Pergunta a dona Raquel. Bom, dona Raquel, o primeiro direito é buscar justamente o reconhecimento desse vínculo de emprego. Estando presentes os requisitos lá do artigo 3º, que nós falamos há pouco, busque o reconhecimento desse vínculo jurídico de emprego. leve ao juiz, ingresse com uma ação, dizendo para o juiz, olha, eu trabalhava com subordinação, com dependência, de maneira não eventual. A partir do reconhecimento desse vínculo de emprego, toda a CLT, os 922 artigos da CLT, vão se aplicar ao seu caso. E aí você vai ter direitos normais de um trabalhador, ao fundo de garantia, vai ter direito ao 13º, a férias acrescidas de um terço, vai ter direito na rescisão ao aviso prévio, as horas extras, as horas intervalares. Todos os direitos previstos na CLT e lá no artigo 7º da Constituição Federal serão devidos à senhora a partir desse reconhecimento da relação empregatiza. A pergunta é do Sr. Antônio. E o Sr. Antônio quer saber o seguinte. Recebi uma oferta de emprego, só que seria trabalho intermitente. Estou em dúvida sobre a validade do contrato. Quais os direitos que terei com esse tipo de trabalho? Pergunta do Sr. Antônio. Bom, Sr. Antônio, de fato, a figura do trabalho intermitente, ela veio através da Reforma Trabalhista, Lei 13.427477, de 2017, novembro de 2017. O trabalho intermitente, ele se caracteriza por períodos de trabalho e períodos de não trabalho, de nenhuma atividade. É basicamente, até para ilustrar, aquele exemplo do garçom de final de semana. Os restaurantes, a parte gastronômica da cidade, normalmente, ela demanda, tem uma demanda maior nos finais de semana. Então, os restaurantes, antigamente, faziam aquela contratação do famoso bico. Pagavam lá R$ 100,00 para o garçom trabalhar durante o sábado. A Reforma Trabalhista, a ideia da Reforma Trabalhista foi regularizar essa situação dessa pessoa. A partir dessa regularização, ele vai receber uma convocação do empregador com três dias de antecedência e ele pode aceitar ou não essa convocação. Ele tem um dia para aceitar ou não essa convocação. Uma vez aceita essa convocação, ele vai trabalhar durante o sábado, vai receber pelo dia de trabalho e vai receber proporcionalmente o fundo de garantia, o décimo terceiro, as feras mais um terço, o repouso semanal remunerado e os adicionais devidos. Ele vai receber tudo proporcionalmente. E é assim que vai funcionar. Havendo a necessidade do empregador, ele será chamado e receberá não só o valor do dia de trabalho, mas vai receber o valor do dia de trabalho acrescido de todos esses direitos proporcionais que eu lhe falei. A pergunta é do senhor Fábio. Ele pergunta o seguinte. Moro perto do local onde eu trabalho. Solicitei vale-transporte e me foi negado. A justificativa é que não preciso usar ônibus para ir trabalhar. E ele quer saber se isso pode, doutor. Como é que é o nome dele? Fábio. Fábio, vamos lá. Sempre que o empregado tiver a necessidade ou quiser usar o vale-transporte, o empregador deverá fornecê-lo sempre. Ainda que eu seja, vamos imaginar que eu seja preguiçoso, eu trabalho a duas quadras do meu escritório. Sendo eu empregado e eu querendo ir de ônibus, eu faço o pedido e a empresa deve me pagar o vale-transporte. Porém, a lei é muito clara. O vale-transporte deve ser usado da residência ao trabalho e do trabalho à residência. Se você estiver pedindo esse vale-transporte com a ideia de transferi-lo para a sua esposa, para os seus filhos, aí você estará errado. Você estará cometendo uma falta perante a legislação que instituiu o vale-transporte. Então, é obrigação de fornecer, sim, desde que seja para o seu uso e desde que seja para o uso durante o trajeto. Residência, local de trabalho, local de trabalho, residência. Doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui no programa e faça bom proveito dessa aguinha aí, porque ela é realmente maravilhosa, principalmente nessa caneca. Lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã aqui e vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! Tchau, tchau!